O que eu tô falando? Eu já passei com isso aí de vez, velho. Olha aí, ó. Deixa mesmo nosso pé aqui, ó. Deixa ir embora, gente. Deixa ir embora. Deixa ir embora, velho. Deixa ir embora. Ô, Jesus. Só que dó, meu Deus. Tá lá, velho. Relaxa, relaxa, gente. Amor, seu velho. Ah, não, véi. Que bom. Não, véi. Ah, não. Chega, chega, meu Deus. Chega. Ô, Bruno, cuidado. Bruno, Bruno. Desculpa, Bruno. Não vai, Bruno. Mas deixa ir embora. Que falou, Bruno. Pessoa segura, velho. Vem material, foda. Pessoa segura. Vem material. Então, gente, o resto, você, a história. Pode ser isso. Pode ser isso. Eu já passei com 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 isso.